Hoje eu tive a oportunidade de falar no Bom Dia Ministro e consegui, eu acredito eu, trazer para o Brasil todo, para todas as rádios que cobram o Brasil e todos os pontos do Brasil, uma avaliação sobre o tema das contas da presidente que está sob apreciação do Tribunal de Contas da União, esclarecer aos ouvintes sobre o estágio e as questões técnicas que estão hoje sendo esclarecidas nos apontamentos que foram feitos do TCU, seja em relação aos repassos aos bancos públicos, convenções chamadas de pedaladas, que nós não concordamos, seja em relação aos congenciamentos, ou seja, a execução orçamentária como um todo no ano passado e que resultaram no cumprimento da legislação como um todo e praticamente a lei de responsabilidade fiscal. Eu acredito que esse debate é importante para esclarecer aos ouvintes a sociedade, que são aqueles que participam mais ativamente, são os mais interessados nesse tipo de esclarecimento, já que as contas não são contas apenas da União ou da Presidente, mas são contas de execução do Estado, prestação de contas do Estado para todo o Brasil, do que se realizou e que pode ser realizado e melhorado no futuro.